Música Estamos de volta falando de saúde e a notícia é bem preocupante. As emergências oftalmológicas do Recife estão lotadas de pacientes com conjuntivite. A doença que pode ser provocada por vírus ou bactéria é contagiosa, incomoda bastante, mas pode ser prevenida. Acompanhe na reportagem. Olhos avermelhados, inchados, uma coceira irritante, como se tivesse areia nos olhos, sem falar na secreção. Os sintomas, muita gente já conhece. É isso mesmo, conjuntivite. Nos últimos dias, o número de casos da doença aumentou e muito. Basta dar uma olhada na emergência da Fundação Altino Ventura, no bairro da Boa Vista, que amanheceu hoje lotada. São muitos casos. Jailson começou com uma coceira nos olhos. Desde dia 1 que eu não consigo dormir, né? Mas hoje eu digo, ontem foi pior mais ainda. Dona Maria está fazendo tratamento há um mês, com antibiótico e tudo. Começou coçando, furando e sujando, né? Sujando, sujando. Passei 5 dias em casa, não vim aqui. Depois de 5 dias foi que eu vim, porque piorou muito. A conjuntivite é uma doença extremamente contagiosa. Muita gente pensa até que ela é transmitida pelo ar. Mas isso é mentira, viu gente? A conjuntivite é transmitida pelo contato. Por exemplo, se eu tiver a doença, coçar os olhos e tocar nessa maçaneta aqui, ó, e em seguida você ou qualquer outra pessoa, tocar também e depois coçar os olhos, aí provavelmente você foi contaminado. Foi assim com o Josiane e Alexandre. Os dois são casados. Primeiro foi ele que adoeceu. E agora, ela. Ele pegou, aí com poucos dias começou a agonia nos meus olhos. Ardendo aí, peguei infelizmente, né? A doutora Camila Ventura é oftalmologista e alerta para a questão da higiene, principalmente nesse período em que o número de casos é maior. Festas, por exemplo, final de ano, verão, calor, as pessoas muito juntas, né? O carnaval também muito bem mencionado, porque são esses momentos que as pessoas, elas esquecem mais de lavar as mãos, a higiene, estão mais juntas, e isso faz com que o vírus e a bactéria rolem soltos, né? Se disseminem bastante. Por isso é muito importante que o paciente, assim que ele detectar algum sintoma, algo estranho nos olhos, precisa procurar o oftalmologista. Todo cuidado é pouco, né?